Boa noite, Brasil! Bom dia, Brasil! Tudo bom com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que sejam bens. Agora saiu a... Sejam bens. Saiu o Covid, né? Saiu o parcial, né? Você tá muito risadinha. Saiu o parcial o Covid. Vamos de novo, porque ele tá muito risadinha, me incomodou. Corta, corta. Boa noite, Brasil! Eu vim com uma tonalidade diferente. Não é tonalidade. Tem na cidade? Tem na cidade. Diferente na minha voz. É os cursos que eu te ensinei, né? O carro do lixo tá passando e deve tá saindo o barulho dele aí. Tudo bom com vocês, pessoal? Estamos aqui novamente com o Andrei. O motivo do Andrei estar aqui tem dois motivos importantes. O primeiro, ele mora perto de mim. Então, ele sempre vai estar aqui enquanto ele estiver morando perto de mim. O segundo motivo é que eu vou usar peças da coleção dele. Eu vou me aproveitar dele pra trazer as peças pro canal. Então, assim, é um problema que a gente vê nos canais dos colecionadores que vocês gostam. Porque essa porra parece uma seita. Você tem o seu colecionadorzinho preferido. E você só vê o videozinho dele. Então, esse cara... Eu só vejo do Brasil. Esse cara... Tá? Eu vou falar pra vocês um negócio. Eu perdi a fala. Você falou besteira. Esse cara quer ser o colecionadorzinho preferido? A maioria das peças dele, ele pega emprestada com os amigos. Ou pega emprestado com o lojista. Grava e devolve. Então, ele... Mentiroso. Os colecionadores que vocês seguem são mentirosos. Aqui é o colecionismo da verdade. E hoje, pra comemorar o colecionismo da verdade, nós trouxemos mais uma vez ela. A cerveja. Cerveja que os patrocinadores perderam mais uma vez a oportunidade. Hoje, eu vou inventar um drink. Essa cerveja é original, né? Essa cerveja ali não é falsa. É original. Eu entendi, Sofia. O drink que eu vou inventar hoje aqui pra vocês, ó. É a... É a cerveja... Com 51. Porque a 51 patrocina o canal. A 51, ela não precisa de... Ela é... Ó o concú. É... É, meu amigo. Pode dar muito errado. Não pode dar muito certo. Eu vou abrir uma outra. Por que que eu vou abrir essa outra? O André, ele não toma. Eu já vou entregar logo aqui. Cerveja. Tá tomando o que, André? Água. Água. Fraco, fraco, fraco. Tá? Mas, a nossa cameraman hoje... Tô botando igual refrigerante. Tá errado, tá errado. Ó, fez muita espuma. Vamos dar pra cameraman, por quê? É bom que ela esteja bêbada pra fazer parte desse... Desse... Desse paranauê louco. Ó. A 51 dissolveu a cerveja, tá vendo? É muito forte. Então, um brinde aí a... A vocês que são colecionadores, tá? É só um brinde. Não tem um porquê ter brinde. O brinde, ele acontece. Naturalmente. E hoje, a gente vai fazer o review do quê? Eu vou até pegar essa peça aí. Vou pegar essa peça lá, pra trazer. Pera, compa, tá mais fácil. Você quer pegar? Tá mais fácil. Vai lá, vai lá, que eu vou... Eu vou entreter os nossos ouvintes. Quando você... Ah, meu amigo... Agora eu tenho que tirar tudo daqui. Essa aqui é uma peça da série Marvel Legends. Marvel Legends, com o André. Acabou de receber, inclusive, né? Comprei a escondida da mulher, mas como ela tava com a senha da Amazon, ela viu. Ela viu. Comprou da Amazon. Foi um desconto do Semana Geek que teve lá. É o dia da toalha. Dia da toalha, exatamente. E aí, ó. É a luva do Thanos. Não tem pra onde correr. É a luva do Thanos. Faz barulhinho. Acende. Acende. Tudo que uma criança gosta. Então, ó. Essa aqui é a caixa da luva. Todos os canais já fizeram review dessa luva, mas vocês sabem qual que é o lema do pior final do mundo. Somos sempre o último a trazer o review pra vocês, tá? E aí, tem aquela frase clássica quando a gente vai abrir alguma coisa no canal. Eu quero ver se você sabe. Eu não lembro. Tá saindo da chave, o moto. Pessoal, não tem erro, hein? A banho já tem a manopla. Já tá com cara de manopla. Já tá com cara de Thanos. E é só puxar, Zé? Só puxar. Não é meu. Fico meio quebrado, pessoal. Se quebrar... Nada que o multibusper não faz. Negativo. Não posso puxar, não? Ou não? Pode puxar. Pode puxar mesmo? Puxa, puxa. Então, ó. Segurou. Fico com medo de puxar. Isso que é o fono. Puxei. Pesado, hein? Eu achei que era mais leve. Vem com o plásticozinho aqui, ó. Tá? Vou tirar do plásticozinho pra vocês. Bati a cabeça, hein, pessoal? Bati a cabeça aqui no negócio. Então, ó. Luvinha do Thanos. É do tamanho da mão do... Pô, mão do Thanos é grande, hein, mano? Eu acho que não é do tamanho da mão do Thanos. Menorzinho ou maior, assim? Menorzinho. Porque aquela da Hot Toy é um por um, né? Ah, tá. E ela é gigantesca. Um pra dois aqui, então. Talvez. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o detalhe. Isso aqui, lembrando que não é do Endgame, hein? É do Infinity War. A gente tem aí, ó. Todas as joias do infinito. Vamos ver se, ó. Tem todo um detalhe aqui de gasto já. A pintura parece uma armadura. Tá? E você clica aqui. Ele é um clique ou ele é pra baixo? Ele é pra baixo e pra cima. Pra baixo e pra cima. Pra quê? Pra poder ou você deixar os dedos eretos. Se é que você não entende. Ou você dá esse movimento aqui que você consegue mover por dentro. Então, ou você deixa ele preso com a chavinha. Ou você libera que aí você consegue mexer os dedos por dentro. Deixa eu mostrar essa parte aqui, ó. Ó. Parte da palma da mão. E agora vamos ver se todo mundo, se o Andrei sabe as joias todas do infinito. Primeira joia, a joia do Visão. A joia do Visão é a joia da? A joia da Alma. A joia da Alma, que é essa aqui. Errou! A segunda joia, vamos falar o nome em inglês. Pros nossos espectadores aprenderem inglês. É a joia Purple. 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 A joia Purple. É a joia do quê? Do tempo? Não vou lembrar, mas de cor eu não vou lembrar. Diga a você, espectador. O canal é seu. Diga a você mesmo, tá? A joia Blue. Blue, que é azul. É a joia do quê? Alma. Não lembra. Trabalha na loja, vendendo bonequinho, não lembra, tá? A joia azul, que é a joia do tempo, se eu não me engano. Não, a do tempo é amarela. Mentira! Yellow. Fala inglês. Yellow. É a realidade, eu acho. A realidade é vermelho. A vermelha. Tá todo mundo certo essa porra. Que é a joia Red. Repita comigo. Red. Come on, please. Red. Red. Red é cabeça. Cabeça, tá? E a... Qual que é? A laranja, que em inglês é... Orange. 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 Então temos todas as cores das joias. Não lembramos aqui qual que é a ordem, tá? A obrigação é de quem tem a luva de lembrar. Não lembrou. Deixa eu tentar mostrar pra vocês como que é dentro. Cameraman, come on, please. Vê se dá pra ver que é um pedaço de plástico. E aí tem umas cordinhas que você mexe em todos os dedos, ó. Deixa eu colocar aqui, pra vocês se ligarem, não pararam aí, louco. Ó. Coloquei. Ó. Tá vendo? Tem um... Eu sempre coloco errado. Peraí. Ó. O mindinho é o mais difícil. O mindinho é lá no final. Então... Ó. Mindinho. Dedo... Agora os dedos. Mindinho. Dedo... Anelar. Anelar. Esse aqui é o... Do meio. Dedo do meio. Indicador. E dedo gordinho. E dedo gordinho. Certo, ó. Mexe todos. É o que todo mundo faz, né? Ah, não sei o que, Regno. É o outro dedo e meia também. É, aí eu não consigo. Vamos lá. Desligue-se. Pá, dedo e meia. Não sei o que. Pá. Então, ó. Ele mexe. Ele tem essa articulação das falanges. Muito bom. Isso aqui é uma falange, pra quem não sabe. E a gente vai mostrar pra vocês agora com pilha. Onde coloca a pilha, Andrei? Primeiro eu não tenho que tirar isso daqui. Por favor, pra eu não quebrar. Ó, tá vendo? Ele tirou aqui, ó. Quase. Quase. Sucesso. Tirou aqui. Mas aí precisa de um... Então agora vamos fazer no modo rápido. Ó, deixa eu mostrar pra eles, Lito. Você tá apressado pra mim. Parece que ele é rápido. Ó, são três pilhas AA's. Você que não sabe o que é uma pilha AA, pergunte a sua mãe. Pilha média. Peça pra ela comprar pra você. Nunca compre nada sozinho, tá? Pilha média. Pilha média. Vai lá. E aqui vai... Essa página tá em... Tá lá. Aí ele vai colocar agora aqui o Paranauê. Colocou onde é que liga? Meu irmão! E não para de fazer barulho, não. Agora mexe os dedos. Ó. Deixa eu ver o dedinho do eu, velho. Pera aí. Ó. Tá vendo aí a joia? Que barulho mais ela faz? Além de ficar fazendo esse barulho de vídeo. Ela faz o barulhinho da... Ó. Como se você estivesse acionando... A joia, ó. E é sempre essa aqui. É sempre a do meio. Ó. Apertei. Deixa eu ver. Ah, é só esse barulho. Que bom. Daí quando você mexe também fica mais fortinho a... Ah, é quando você mexe, ó. Deixa eu ver se... É quando você mexe, ó. Fica mais fortinho a luz, tá vendo? É quando você mexe. O dedo que eu mexe, ó. É bem... Não sei se a câmera vai pegar que fica mais fortinho. Ó, vamos tentar. Câmera bem com a mão, please. Fica mais fortinho, velho. Ó. Essa é a luva do Thanos. Da Hasbro, pra quem não conhecia. Tá à venda na... Qualquer lugar. Qualquer lugar que você quiser comprar, você pode comprar. Mas compre. Mentira, essa daqui tá mais difícil agora. Tá mais difícil. Porque tá vendendo a do Endgame. Ah, é. Comprei na Amazon, né? Comprei na Amazon. Então, compre o seu na Amazon também. Porque a Amazon, oportunidade de patrocinar o canal. Tá na hora já, né? É, vale a pena falar também que é aquilo, né? Não é um brinquedo. Essa linha Legends da Maga Hasbro é bacana porque serve pra colecionar. Se você deixar isso aqui parado no expositor, não perde de nada de qualidade. Sim, 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 né? Concordo. Eu ainda acho que é um brinquedo, sim, tá? Brinque você também em casa, pessoal. Então é isso, pessoal. Valeu. Até o próximo review do canal, tá? Um abraço. Beijo.